Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos, espero que todos tenham tido aí um ótimo domingão né E vamos aí aos palpites do dia 16 de maio de 2022 Amanhã que é dia do leão, dia da borboleta e também o dia do macaco Tá aí a cruzetinha pra amanhã Como amanhã é dia 16, então fica difícil você montar centena com leão e com macaco Mas aqui deu uma bonita aí com a 5167 Na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone da minha grande amiga Sol Aí da Banca Águia Real, tinha gente no comentário perguntando qual a banca que poderia fazer jogo aí na esquerda e na direita Então essa é uma da opção, tá aí Pra mais detalhes é só você ligar aí pra Sol aí Ok? Então tá aí as duplas, leão e borboleta, leão e macaco e borboleta e gato Vamos aí as viradinhas de amanhã Aqui ó, 662 do leão 266 do macaco E também a 864 do leão, né Que não 862 do leão 268 do macaco 815 Aí da borboleta Aqui 931 vai dar a 913 da borboleta 714 da borboleta 867 do macaco Muito bem, então amanhã As 10 e o nome dominante aí 1661 1166 Os bichos do dia Leão, borboleta, macaco, cavalo e burro Tá aí 3 milhas boas Vou jogar invertida E Tá aí Algumas centenas Eu agora A 550 Não vou jogar mais E vou continuar só nessa aqui 914 Porque Tá na linha da borboleta aí do dia 13 ao dia 16, né Vamos lá Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo E Alguns grupos, ó Leão Borboleta Macaco Jacaré Elefante E o burro Beleza? Ótimas semanas aí a todos E Boa sorte!